E aí galerinha, bom, por favor assista esses dois primeiros minutos porque esses dois primeiros minutos é mais importante do que todo o resto do vídeo Eu vou passar muito mais informação do que todo o resto, o resto é só teste, certo? Primeira coisa, a gente vai testar tanto em máquinas fracas para rodar no mínimo e quanto em máquinas fortes para rodar no máximo Então se você tem uma máquina fraca você vai saber se o teu jogo vai rodar ou não Se você tem uma máquina forte você vai saber se ele vai rodar o jogo no talo ou não, ok? E assim, a gente vai discutir também se a placa de vídeo não abre, por que que não abre E qual programa é necessário você atualizar para com que o jogo abra, certo? Então acho que é um vídeo que vai trazer muita informação Bom, vamos às informações, não vou começar outro vídeo aí Primeira coisa, o fabricante falou que para rodar no mínimo o jogo era necessário quatro núcleos de 2.6 Quatro núcleos de 2.6, é verdade ou mentira? Mentira, por quê? A gente rodou aqui com várias máquinas com processadores de dois núcleos, Dual Core, Atom X2 e rodou de boa, certo? Então, primeira mentira Segunda mentira, o fabricante falou que vai precisar de 4 GB de memória para rodar no mínimo Verdade ou mentira? Mentira também, agora o aviãozinho, todo mundo participando do vídeo Por que que é mentira? 4 GB de memória RAM para rodar no mínimo A gente testou máquinas com 2 GB de memória RAM e rodou de boa no mínimo Então se fala, já tem duas mentiras aí do fabricante Bom, mentira, sacanagem, né? Se chamar os caras lá poderosos, eu chamo ele mentiroso Mas vamos, antes, eu já vou falar quais placas não rolam, certo? Vamos começar pelos testes aí já dos 2 GB de memória E o fato também de 2 GB, um processador de dois núcleos Aqui a gente está testando um Atom 2 X2 São dois núcleos de 3.0, certo? Aqui está rodando com uma placa de vídeo 6670 A versão mais fraca GDDR3 E vocês podem ver que o jogo está o tempo todo acima de 30 FPS Está no mínimo e mesmo no mínimo fica muito bonito, galera Eles falam, ah, mas você está numa parte limpa aí Olha, eu testei em parte com batalha cheia de soldado Na chuva, ele caiu para no mínimo 25 FPS No entanto que aqui é a parte que eu mais passei Os outros estão com o save game bem menor do que esse, certo? Então já dá para saber Com um processador de dois núcleos de 3.0 E com 2 GB de memória RAM Se você tiver uma plaquinha de vídeo razoável aí Igual essa 6670 de 2010 A 6670 de 2010 rodou o jogo aí de boa, beleza? Aqui está no mínimo Então já entrou aí o primeiro A... Opa, todo mundo participando do vídeo aí A primeira coisa que o fabricante tinha falado Eles falaram, ah, então eu tenho um processador de dois núcleos bom E tenho, ah, aqui tem mais um, deixa eu ver Aqui tem mais um dual corezinho Uhul Aqui tem mais um dual corezinho, certo? Aqui são dois, é um dual core e 5800 Dois núcleos de 3.0 Aqui a diferença é que está uma plaquinha de vídeo mais forte É uma 550 Ti Só que também está com 4 GB de memória RAM Então olha só, galera, como ficou fluido aí Dá até para aumentar a qualidade gráfica Aqui já está numa resolução mais alta Mas dá até para você aumentar a qualidade gráfica Que o jogo vai rodar de boa Isso é, olha, são dois núcleos Certo? E 4 GB de memória RAM Só que uma plaquinha de vídeo é um pouquinho mais forte É 550 Ti Olha que maravilha que ficou Beleza? Você fala, ah, então Se tiver dois núcleos e 2 GB de RAM Roda, roda Com 4 GB fica melhor ainda Só que sobre as placas de vídeo Assim, se a tua placa de vídeo Você pode ter o DirectX 11 instalado na tua máquina Mas se a tua placa de vídeo trabalhar só em DirectX 10 Ele não vai rodar Você pode ter uma GTX 280 Que é muito forte Uma 9800 GT Uma HD 4870 Que é uma placa excelente Não roda E não é por falta de potência não É só por causa do DirectX Sabe por quê? Aqui, eu estou com uma placa de 2009 Que é a primeira placa de vídeo que saiu com o DirectX 11 E está rodando no talo Uma placa de 2009 rodando no talo Você fala, não é? Uma placa de 2009 rodando no talo? Então vamos a essa discussão aí Aqui é uma 5870, galera Ela está, ó 5870, certo? Olha só a FPS que está Ela é de 2009 Final de 2009 Você fala, está rodando no talo? Mas, ah, não tem aquela folia de VRAM e tal? Tem aquela folia de VRAM Vamos começar É a 5870, certo? Essa placa aqui é a GT 280 Que eu falei para você A 280 não roda E ela é a mesma potência da 5870 As que tem 512 bits, certo? Ela é a mesma potência que a 5870 Ela perde aí por no máximo 5, 6% Agora eu vou aqui em opções na 5870, certo? Opções avançadas Você olha Eu vou vir aqui e vou colocar a qualidade gráfica Ó, mínimo Baixo, médio, alto Muito alto E ultra Eu coloquei no ultra Você fala, ah, mas no ultra não vai rodar Ele roda Só que tem uma coisa A qualidade da textura aqui O que acontece? Para você rodar na qualidade aqui Eu já baixei o pack de textura lá em HD Para você rodar ela nesse máximo aqui O fabricante está dizendo que você precisa ter 6GB De memória de vídeo Seria a GDDR Que é o VRAM, certo? Mentira Com 4GB de VRAM você já roda Eu já vou provar isso para vocês Só que o que acontece? Aqui para rodar no talo Você coloca tudo no talo Menos essa opção de textura Aqui eu vou vir e vou colocar No médio Na verdade eu vou colocar Não, vou colocar no médio Só para a gente testar Estava rodando no baixo Mas eu vou colocar no médio No médio aqui ele diz que tem que ter 2GB De vídeo RAM Vamos aplicar Foi no ultra e a textura no médio Sim Deu até uma piscada E fechou Então está tudo no ultra E a textura no médio Em uma placa de 1GB de 2009 Olha que lindo que ficou galera Olha tudo no ultra aí Só a questão da textura mesmo Ou seja É um jogo muito bem otimizado Para rodar no ultra em uma placa de 2009 Beleza Então fechou Já deu para ver Infelizmente Essa aqui de 2010 Certo As duas são a mesma potência Essa aqui rodaria também no ultra De boa Porque ele rodou 70 FPS Só é sacanagem do DirectX E aí você fala Ah mas tem aqueles sites e tal Que vão lá E disponibilizam um update Para você rodar A placa que é igual a aqui DirectX 10 Ela for trabalhando em DirectX 11 Existe Só que eu já provei em outro vídeo Que não funciona galera Ele consegue abrir o jogo Mas para rodar é sem chance O FPS vai ficar em 1, 2, 3 Ali não vai passar de 3 FPS Vai ficar pausado em jogado Então esses patches aí O cara que vai lá e faz um vídeo Ah como rodar o DirectX 10 Mentira O cara faz isso lá Só para ganhar visualização Todo mundo positivo a ele Porque consegue abrir o menu do jogo Só que a hora que o cara vai jogar Não consegue rodar Já provei isso em outro vídeo Beleza Então fala Ah e os outros testes Bom vamos pular para mais uma plaquinha Aqui rodando no ultra também Aqui estou com uma GTX 680 Certo Configurações avançadas Eu vou colocar também tudo no ultra Alto Muito alto E ultra A diferença é que agora Aqui eu vou colocar a textura no alto No alto A plaquinha deveria ter 3 GB Só que a minha GT 680 Ela tem 2 GB Então em teoria Não vai rodar Certo Só que ela roda galera O que que acontece Ela vai rodar Só que de vez em quando Quando tiver muita textura Ela vai dar umas frisadas Ela vai dar umas congeladinhas Então por isso que o fabricante já falou Tem que ter 3 GB Já para não esquentar a cabeça Da galera reclamando Mas ó Também rodou tudo no ultra Em full HD É Ó A média de 95 FPS Só faltou a video RAM mesmo A VRAM Que seria as GDDR Certo É Ter 3 GB Na verdade 4 GB Para rodar as texturas em HD mesmo Mas olha só A 90 e poucos FPS Praticamente 100 FPS Na qualidade máxima Isso aqui é um exemplo Para os outros fabricantes Que o jogo ficou muito bom Aprenderem Ah E a resolução aí também Está em 1080p Para evitar a discussão da galera Beleza Então já deu para ter uma base Se é a DirectX 10 Não adianta Pode estar instalada a DirectX 10 Mas se a tua placa de vídeo For Uma rádio É um HD 48 para baixo Tipo 38 48 É Não que ela não tivesse potência Ela tem potência para rodar Mas ela não roda E se for de forte Tipo 9800 280 Seja a DirectX 10 Também não vai rodar Agora sim Eu só vou fazer mais uns testes Só para a gente ver como está rodando Aqui está rodando Um processador de 4 núcleos Com 4 GB de RAM E uma placa de vídeo Aqui é uma Ota vida Não deixei aberto o jogo Aqui é uma GT 640 Também roda lisinho Galera Rodou o tempo todo ali Acima de 60 FPS Em qualidade mínima Essa é uma 640 E um processador antiguinho também Que é um Core 2 Quad Mas roda liso Liso Beleza Eu não vou esperar carregar ali Porque é enrolação demais E esse vídeo já ficou Muito mais longo Aqui a gente Bom Aqui também estão testando 1.5 Certo É uma 550 Ti Que nem já foi testada Só que agora Com o processador empurrando aí E a memória empurrando também Olha só a diferença Galera Vai para 100 FPS também Eu acho até que Deve estar limitado a 100 FPS Porque todas elas estão batendo A 9800 também bateu 100 FPS Então deve ter um limite No jogo ali Que provavelmente dá para tirar Aqui é um outro processadorzinho Dual Core Aqui é um G2030 Aqui também Tamamei 670 Que é uma plaquinha de vídeo Mais fraca Certo 2010 Só que já é uma plaquinha Tipo Bem baratinha Mas ó Do tempo todo ali Acima de 40 FPS Se a hora que chegar De uma batalha lá Cheio de soldado Vai cair no máximo Em 5 FPS Para baixo disso Então Ficaria aí A 35 FPS No máximo Aqui é um outro Dual Corezinho Que eu já falei É isso Se eu esqueci de falar alguma coisa Se o jogo não estiver abrindo É por causa do DirectX 10 Tem também uma atualização ali Acho que é o Visual C++ 2010 Tem que atualizar também Se ficou com alguma dúvida Comente Se Gostou do vídeo Por favor se inscrevam Esse teste que eu falei Do DirectX lá Eu provei no vídeo Do Watch Dogs ali Que eu também testei Em vários computadores Eu acho que ficou Muito legal o vídeo Acho que vale a pena Vocês conferirem E é isso O próximo vídeo Que a gente vai fazer também É do Ryzen Que é o Sound of Home Eu acho que é um jogão Pelo que eu vi A gente vai testar Igual a gente testou agora Então se inscreva no canal Para você ter as atualizações Beleza Ah e mais um último Flod Vamos flodar o vídeo Já que ficou longo Eu estou com uma série nova De vídeos Onde a gente vai testar A inteligência artificial De cada jogo Beleza A gente vai colocar Na dificuldade máxima Se tiver que usar Algum patch para liberar Ou fechar várias vezes A gente vai usar Um save game lá E vai testar tudo no máximo Certo Cada jogo Para a gente ter uma base De como está a inteligência artificial De cada jogo E se fica desafiador mesmo ou não Mesmo sem ser viciado Naquilo lá Beleza É isso Eu acho que Se inscrevam Confiram Compartilhem Ajudem o canal a crescer Que quanto mais vocês Apoiaram o canal Eu vou conseguir Meritificar mais ao canal E trazer mais conteúdo Para vocês Beleza É isso Um abraço Deu para ver que o fabricante Vende para caramba Só para vender hardware No começo Mas o jogo ficou muito bom Galera Por favor Nossa Como eu queria que os outros Jogos fossem assim Beleza Assim que eu digo Os otimizados O cara ficou muito bom mesmo Abraço Até o próximo vídeo Tchau